Um abraço galera, mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje recebendo um grande amigo, vocês são meus irmãos, Marcos Leandro, hoje é aquele negócio, Marcos Leandro, cara, que saudade que eu estava de você, é aquele negócio, e aí beleza? Como é que está a vida? Tomar uma? Tomar uma? Poxa, é isso. Falta cerveja e churrasco pra ficar, como sempre foi. Como sempre foi, honrado de estar aqui, poxa, amigos, irmãos mesmo, como eu disse, Altinho, Fusca, Marcão, o Tiaguete da hora, poxa vida, ambiente mais em casa impossível. Insalubre. Quanto tempo, quanto tempo, quanto ano você está lá em São Paulo? Tem quatro anos e meio, eu estou em São Paulo e voa, viu? Rapidão assim, já quatro anos e meio, infelizmente, às vezes pela correria lá não dá muito tempo de vir a Belo Horizonte com frequência, então a minha média aí é o quê? Vai, a cada oito meses eu consigo lá um fim de semana que seja, pra estar aqui, pra dar uma voltinha, ver os parentes, um ou outro amigo, infelizmente não dá pra visitar todo mundo, né? Porque o tempo é curto. Você tem que marcar um horário e aí os amigos vão lá. É, que bom, até você. Exatamente. Compre lá, 50 litros de churrasco e a gente vai lá. Exatamente, é fácil, é só ver a minha turma, é por aí mesmo. Fica tranquilo. Tá adaptado em São Paulo? Como é que tá a vida lá? Sim, sim, eu acredito, assim, no primeiro momento um pouco complicado, né? Pelo ritmo da cidade, mas eu consegui me adaptar. Eu acho que o bairro que eu moro também ajuda, ele lembra um pouco, um pouquinho Belo Horizonte. Eu moro na Pompeia, na Pompeia, na região. Bom, Marcos, vizinho do Marcos. Exatamente. Não há lugar no mundo como a Pompeia, eu sempre falo isso. A Pompeia e Paulistânia é a mesma coisa. Aí, assim, meu apartamento é de frente pra Serra da Cantareira, então já me faz lembrar um pouco a Serra do Curral, né? E o ritmo do bairro é mais tranquilo, assim, então, de certa forma... Serra da Cantareira? Da Cantareira, tem a Cantareira do... Serra da Cantareira ali, né? Tem a Marginal, Zona Norte, a Serra da Cantareira, que é bem grande, imponente, igual a Serra do Curral, aí dá pra ter uma... Serra da Cantareira foi onde o acidente dos Mamonas. Exatamente. Porque é muito longe, perto de Chassan. Por falar em Mamonas, já que a gente já tocou nesse assunto, você teve uma participação com eles num programa que você fazia lá na sua juventude, em 95? Foi por aí. Foi por aí. Eles morreram em 96. Início de 96. Então foi em 95 que eles vieram aqui em Belo Horizonte. Você pode contar essa história, lembrar? Foi bem curioso. Poxa, foi muito legal. Foi muito legal que eles estavam bem no início de carreira, eles já estavam prontos pra estourar, porque foi uma carreira meteórica dos meninos e tal, infelizmente aquela tragédia toda que aconteceu. Aí, no trabalho de divulgação e tal, eles eram da Iemai Odeon, se eu não me engano, essa era a gravadora deles. Se eu estiver errado aqui, me desculpem. Aí, o divulgador, que na época era o João, cara. Era o João Bosco. Era ele mesmo. Ele mesmo. O sogro do Guto, do Guto Rabelo, repórter Guto Rabelo, um beijo pra ele também. Aí, o Joãozinho levou, não, vamos divulgar, vamos lá no programa do Marcos Leandro, um programa no Canal Acabo, Canal 25. Como é que chamava o programa? Chamava-se Drops e Rock and Roll. Ele ia ao ar de 3 a 5 horas da tarde. Diariamente. Diariamente, de segunda a sexta, videoclipes. E os artistas que estavam de passagem por Belo Horizonte, seja ator, bandas e tal, o pessoal sempre ia lá pra divulgar. E numa dessas, os Mamonas foram. E, assim, foi muito legal, cara. Aquele jeito espontâneo deles, realmente. Me colocaram de cabeça pra baixo, praticamente, lá, assim. E foi um bate-papo bem interessante. E no dia seguinte, eu lembro, né? Eu morava em Eldorado, nessa época. Eu pegava o metrô, descia no centro, ali na Rua da Bahia. Pegava um ônibus pra terminar de chegar no trabalho, lá no Canal 25. Aí, eu lembro, eu sempre andava com um jornalzinho debaixo do braço. Opa, desculpa, tô fugindo aqui do microfone. O Marcos Leandro, pra quem não conhece, ele é um velho num corpo de jovem. Pente Flamengo no bolso da camisa. Pente Flamengo. Se moviava, tem um lenço ali. Pente Flamengo pra dar aquela... Mas e aí? Eu comi a mochilinha, rapaz, beleza. Begãoz descia onde eu tinha que descer, lá no... Perto da Assembleia ali. A TV era perto da Assembleia Legislativa. Aí, eu com jornalzinho, né? Que eu subia lendo, passava na banca, comprava, subia lendo, aquela coisa toda. E os meninos estavam num fast food ali, num drive-thru fast food. E o Dinho, rapaz, abriu a porta e viu com o jornalzinho. Rapaz, você já tá procurando emprego aí e tal? Tá com o jornalzinho debaixo do braço? Foi o último contato, né? Havia entrevistado a turma no dia anterior e no dia seguinte essa... Nessa entrevista, só te cortando, mas nessa entrevista aí, eles viram você penteando o cabelo, né? Exatamente, exatamente. E aí, eles armaram uma tocaia pra você, por quando eles eram as perdas. Isso, durante a entrevista, né? Que ovocei o cabelo, né? E pente? É, na hora que eu soube aqui, né? Poxa, já sabia, né? Me prontifiquei aqui, já pedi um pente emprestado ali pra pentear o cabelo, enfim. Mas aí, eles, poxa, fizeram mó, me zoaram pra caramba. Porque no intervalo, eu peguei o pente pra dar um tapa, né? Aí, aí foi aquela gozação toda. Exatamente, exatamente. Rapaz, eu queria ter esse material, já que vocês tocaram no assunto, eu emprestei, era uma fita VHS, eu emprestei e nunca mais vi. É aquela coisa de você emprestar livro, né? Não se empresta. Não se empresta. E eu, antes de vir pra cá, eu vim pesquisando, cara. Pesquisei, pesquisei bastante pra ver se eu encontrava desse danado, desse material e não localizei também. Não tem no YouTube, né? Não tem, infelizmente, infelizmente. Será que o Atua, o Daíde, não tem isso lá, não? Pode ser, né? Sérgio, o Daíde, meu pai, na televisão. Um beijo pra ele, pra Romina Faria, pra família toda aí. Sérgio, um dos pioneiros, né? Da TV Acabo no Brasil. Aí, eu tive a sorte de ter ido fazer um teste lá no Canal 25 e ter passado, enfim. E ter feito parte da equipe. Você tava com quantos anos, Marquinhos? Nessa época que você entrevistou o Mamor? Eu tava com 17. Eu tava com 17 pra 18. Caramba. Hoje eu tenho 46. É isso que eu tô dizendo. A galera te conhece muito. Por quê? Pô, você foi apresentador do Globo Esporte durante muito tempo. Narrador da TV Globo e tal. E pouca gente sabe desse seu passado de luta ali, Canal 23. Trabalhando com música, né? Rádio, cara. Rádio. Tem um negócio que eu sempre penso. A gente toma três cervejas e eu viro pra... Eu também. Pelo amor de Deus, cara. Faz lá como é que era a madruga na rádio. A madruga. O Good Times. Feito de sonho, amor e saudade. Eu preciso dar uma aquecida na voz, mas é mais ou menos por aí. Vai lá. Mas tá linda. Onde você estava quando essa música fez sucesso? Né, bicho? É, programa romântico. Fiz o Good Times. Você fez muita madrugada. Eu gosto de uma frase que você falava também. Você pegava assim. Seu coração. E aí, tá batendo ou tá apanhado esse coraçãozão, hein? Diz pra mim. Eu arrepiei tudo. Isso é bom demais. Marquinhos, vamos, nós vemos... Como teve o gancho aí pro Mamonas, eu já tinha começado a te perguntar do Mamonas. Vamos contar aqui, porque você estava apresentando o Globo Esporte, querendo não ser a cara do esporte da Globo em Minas Gerais. Mas, numa época que a TV aberta, ela tinha, não vou dizer o respeito, mas uma audiência muito maior do que tem hoje, porque hoje tá lá no... Só pra aí. Qual foi o período que você foi apresentador do GF? Deixa eu ver aqui, gente. Tem oito ou nove anos que eu saí. Foi de... Puxa vida. Eu saí em 13. Foi de 2010 a 2013. Por três anos. Era uma época que a TV aberta tinha uma audiência maior e um conceito maior também. Porque hoje em dia é molecada mesmo, não vê a TV aberta mais, adolescente, pré-adolescente. Hoje é YouTube, isso é muito bom, inclusive, ainda bem. Mas aqui. E aí, você era um cara que tinha um negócio que era... Era isso, era essa fama, esse conhecimento absurdo. Depois você conta aquela história de Guarapari famosa. Mas, enfim, narrava os jogos na Globo e de repente você cansou. O que rolou? E você, logo depois, pra São Paulo. Conta esse período, essa mudança brusca assim na sua vida. É, foi bem brusca mesmo. Foi doída. Doída, enfim, eu tava querendo algumas outras perspectivas assim na minha vida. Foi um período muito legal. Eu só agradeço a TV Globo pelas oportunidades, por tudo. Mas acabou que eu, digamos, preferi seguir um caminho diferente assim. Pedir as contas. Mas saí muito bem. Eu acho que isso que importa, né, cara? Sair com as portas abertas, como dizem. E é isso. Depois disso, eu acabei também tendo boas oportunidades na própria Record TV. Você foi pro Marrocos, né? Logo em seguida. Isso. Foi pro Marrocos. Você não é o Marrocos? O Mundial. O Mundial. Fui correspondente da Record lá no Marrocos. Fiz o Pan de Toronto pra Record. Fiz o Pan de Lima. Fiz também a Olimpíada do Rio de Janeiro. Então eu acabei fazendo também muitas coisas. Aqui em Belo Horizonte, eu fazia as reportagens especiais do Esporte Fantástico, né? Então eu acabei fazendo também muita coisa interessante. A vida, digamos, profissional, assim, ela andou também num patamar interessante, assim, similar ao que era na época da Globo, assim, mas só deixei amigos lá de desejo de tudo de bom pra todo mundo. Foi muito doído ter saído, assim, foi muito doído, foi uma escolha complicada. Chorei, chorei pra caramba, sabe, ter rompido ali foi muito doloroso pra mim, mas eu senti que eu precisava dar uma guinada, assim, não dar uma guinada, mas fazer algo diferente e acabou acontecendo isso, mas graças a Deus a vida profissional fluiu. Foi uma escolha sua mesmo, né? Você foi refletindo, foi pensando, é aquele negócio do estúdio cansa, às vezes, né? A pessoa vai pegando, ah, só aqui, só aqui, só aqui. Foi mais ou menos isso que você foi vivendo? Você foi amadurecendo isso em quanto tempo? Quanto tempo que você pensou, vou sair, vou pedir pra sair até pedir? Em seis meses? Ou foi mais rápido que isso? Não, um pouquinho mais, talvez, viu? É mesmo? Um pouquinho mais, assim. Você ficou muito tempo ali, triste. É, mais ou menos, pensando nessa tomada de decisão, assim, pelo menos, quase um ano, vai, voltou aqui. Não foi da noite pro dia, não, aí foi, mas foi muito legal, assim, foi uma fase maravilhosa, foi show de bola, talvez uma das melhores, assim, da minha vida profissional. Você tá falando como apresentador? Como apresentador. E dá um reconhecimento, né, cara? Assim, especial, né? Sim. Porque, pô, apresentar o Globo Esporte é foda, cara. Ah, é muito legal, muito legal. E tinha uma sede muito grande, eu lembro de uma história. Conta essa história sua na praia, que você ficou, a turma chegou pra tirar foto, pediu o palco? Nossa, o Deus. Teve uma vez, rapaz, praia de Mineiro, né? Espírito Santo, meu amigo, praia do Morro, parceiro. Guarapari. Guarapari, isso. Na praia do Morro, Guarapari, meu amigo. Mas foi, assim, um alvoroço, rapaz, com minha namorada, na época, a Natália. De sunguinha branca. De sunguinha branca, eu acho. Mas, assim, o pessoal foi muito bacana, muito bacana mesmo, toda hora. Era um pra tirar uma foto, pra bater um papo, né? Enfim, foi muito legal, assim. As manifestações, assim, de carinho eram sempre grandes, assim. E é isso, né? A TV Globo te dá uma visibilidade absurda. A Record também, é a mesma coisa. Mas, assim, foi muito interessante, assim. Chegar aos lugares e ser reconhecido pela galera, assim, era muito bacana. Isso rola hoje muito em São Paulo, essa sede de parar na rua? Não, acabou. Tinha uma foto aqui, velho. É menos hoje, né? É, muito menos, assim. Não tem, não tem. Cara, São Paulo é outro mundo, né? São Paulo é outro mundo. Poxa vida. Eu teria que estar com o rosto, assim, direto na tela, né? Pra aí, sim, ter, digamos, esse reconhecimento na rua e tal. Fiquei sete meses. Eu fui pra trabalhar no Balanço Geral, pra ser cabineiro, pra co-apresentar o jornal. Inclusive, aproveito pra mandar um abração aqui pro Eleandro Passaia, que é o atual apresentador. Pra equipe toda, né? Agradecer aos meus chefes lá, o grego, né? Giorgius Theodora Coppolos é o nome do cara. Pra Ailton Nasser, Fernando Bau é o alemão, Marcelo Brasil, Eric Melo, todos os editores maravilhosos lá do Balanço Geral amanhã. Um beijo pra todo mundo. Equipe bem bacana, que dá um suporte bem interessante pra gente. Então, eu fui pra ser cabineiro, pra co-apresentar, pegar flagrantes, né? O vídeo de assalto, aquela coisa toda, o apresentador me chama. Perseguição, coleção. Perseguição, me chama, eu narro aquilo. Já entro narrando, contando como é que foi, tem as informações básicas ali. E aí você vai. E vou em cima, olha, veja só, preste atenção, olha a aproximação aqui, sabe? Essas coisas, esses detalhes. E também quando tem repórter, é o melhor dizendo, helicóptero ou motolink. Na rua, chegam, me passam algumas informações ali no ponto. O apresentador me chama. Marcos, o que que tá acontecendo na Dutra? Ó, acidente, aquela coisa toda, né? Marcos, e aí? Poxa, Zona Norte, Limão, e essas imagens aí do nosso helicóptero? Pois é, um incêndio, aquilo outro, a gente tá aqui apurando, acabamos de chegar ao local. Aí eu narro isso. Por oito meses eu fui pra rua. Eu fiquei rodando São Paulo, né? Com a equipe, mochilinque, entrando ao vivo toda hora, já descendo do carro, já com o microfone ligado, aquela coisa toda. É, desse jeito. A adrenalina total. Total, total. E lá acontece muita coisa, né gente? Tiro, borrada e bomba. É. Cara, deve caber umas dez Belo Horizonte dentro de São Paulo. É um negócio absurdo. É. Gigante que é aquela cidade. É, só a região que eu moro, moro na zona oeste lá, né? São dois milhões e quinhentos... Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Belo Horizonte. A cidade. A região leste de São Paulo são quatro milhões, é Belo Horizonte e a região metropolitana. É que o mapa de São Paulo é um narigão ao contrário, assim, maior que o do Triângulo, mas pro lado leste, né? Exato. Minas é no oeste. É isso. É, eu falo assim, pra quem teve essa oportunidade, quase muita gente, né? De descer de avião em São Paulo, principalmente em Congonhas, o avião começa a aproximação. Aí que vai. E aí, você já tá dentro de São Paulo. Sim. E o avião vai. Vai. E vai. E só cidade. E só cidade, e prédio, e prédio, e prédio, e prédio, e vai, e vai. Passam vários minutos, você sobrevoa de avião em São Paulo, cara. Aqui, por exemplo, em Confins, você sai, já vê a Lagoa Santa ali e... Desceu. Boa, né? Pampulha é a mesma coisa, né? Porque a gente usava ali a Pampulha. São Paulo, a Zona Oeste ali, rapidinho, já tá em Osasco ali, beleza e tal. É, mas você vai pro Itaquerão, por exemplo, de carro, pega a radial leste, cara... Completamente fora de mão. Você chega em Barbacela e não chega no Itaquerão. Completamente fora de mão, realmente. É uma loucura, é uma cidade... Eu, por exemplo, falo que São Paulo é uma cidade maravilhosa, São Paulo, né? Cara, é uma cidade cheia de oportunidade e tal. Mas é, pra mim, é um lugar de fazer doidos. Eu tenho frequentado São Paulo mais agora e eu acho um lugar absurdo de alguém morar. Porque é difícil demais. Pra quem tá acostumado com o BH... É isso. Igual eu falei pra vocês, o que me ajuda é o bairro que eu moro, de ter a serra. Eu chego na minha varanda lá, eu vejo a Serra da Cantareira... Ali na varanda da mansão, ali não tem ideia. Aí, rapaz, ainda dá pra amenizar um pouquinho. Do lado do Tom Caetano? Você conta do Caetano, tá bom? Depois eu falo pro Caetano. Do Caetano. Ô, Marquinhos, mas eu, cara, eu tenho uma lembrança de uma passagem sua aqui na TV Globo que me emociona demais. Que é uma narração de um cruzeiro atlético. Na verdade, é a abertura da narração. Ah, já até sei que você falou. Quando o Luquinha, nosso amigo, se foi na véspera do Clássico. Foi. Ele morreu na sexta-feira, o Clássico no domingo. E aí teve um minuto de silêncio num cruzeiro atlético com duas torcidas, Mineirão, Mineirão cheio e tal. E a nossa equipe inteira muito, muito, muitíssimo emocionada naquele momento. E você, assim, diferentemente do normal, todos nós respeitamos um minuto de silêncio ali. Sim, sim. A equipe inteira ficou em silêncio e aquele negócio. E aí você teve que tocar o jogo e jogar pra cima. Foi muito doído. Mas foi difícil, né? Foi muito difícil. Realmente foi logo na abertura. E eu me lembro que nesse dia, rapaz, teve... No dia anterior, a gente fez um jogo em Ipatinga. A gente ia muito pra Ipatinga. Fomos de carro, dessa vez, a equipe. E no dia seguinte, de Ipatinga, no domingo, já dormimos em Ipatinga, a gente já ia te seguir direto, tomar café e ir pra Sete Lagoas. Pra já chegar lá e narrar o jogo, aquela coisa toda, né? Fazer o jogo, transmitir o jogo. Teve um acidente na 381. Sempre, né? A 381 ficava parada. Até hoje ainda deve acontecer esse tipo de problema lá nessa rodovia que merece um tratamento melhor, né? Precisam ter mais seriedade com aquela estrada ali, que realmente é muito perigosa. Mas, enfim, teve um acidente. E a 381, ninguém ia, ninguém vinha. E a gente teve que fazer um caminho completamente alternativo, muito mais longe. Passamos por Ouro Preto, pegamos estrada de terra, tudo pra chegar a tempo em Sete Lagoas, pra fazer esse clássico. Acho que o mando de campo era do Cruzeiro, se eu não me engano, na época. Nesse jogo. Aí, rapaz, conseguimos, assim, sério. Chegamos, nós saímos de Ipatinga 8 horas na manhã. O jogo era 6. Eu comecei a subir as escadas lá da Arena do Jacaré. Sério, faltando 5 minutos pro jogo. Era 15 pra 6, porque esse jogo foi 6 horas da tarde. O jogo foi 6 horas da tarde. Caramba! E naquela correria toda, assim, veio o Luquinhas na cabeça. O Lucas trabalhou com a gente. O Lucas era da produção. Por pouquíssimo tempo. Infelizmente, por pouquíssimo tempo, veio a morrer. Um garoto. E veio o Lucas na cabeça, assim... Foi dormindo, né? Foi dormindo. E a gente chega naquela correria toda, mas veio o Lucas na cabeça. Foi o tempo suficiente pra colocar a blusa ali, já fazer uma pequena homenagem, né? Tivemos lá um minuto de silêncio, tocar o clássico e é isso. Tocar a vida pra frente. Foi barra. A gente passa em umas situações dificílias, né, cara? É, é verdade. Conta da sua experiência. Sempre foi uma curtição narrar esporte? Ah, sempre, cara. Nossa, é uma delícia, assim, né? Preparar. Eu gosto muito dessa... A gente tem que preparar pro jogo. Pegar estatística, conhecer os jogadores. Então, essa construção ali da pesquisa é muito saborosa. É muito legal. Aí você acha interessante, você já começa a viajar nas possibilidades, no que o jogo pode oferecer. Então, é bom, eu acho legal, assim, desde o processo da pesquisa até o momento propriamente dito ali da abertura. Gente, é um tesão, cara. É um tesão. É muito gostoso de fazer, assim. Narração é uma maravilha. Ô, Marquinhos, eu vou voltar um pouco no tempo. Eu queria saber mais curiosidades a respeito desse jovem que tinha 16, 17, 15 anos, já dentro de televisão. Porque, assim, é algo que pra quem tá em casa, entender a dimensão que é isso. E o tanto que isso é... Cara, isso é muito raro. É muito raro. Uma pessoa tão jovem entrar na televisão. Como que você conseguiu isso? Bonito demais, né? Não, é uma coisa linda. Essa alegria contagiante, né? É lógico que é um talento. Mas conta mais sobre isso. Olha, é muito... Eu lembro... Eu dizia pra mim mesmo, assim, eu adorava a televisão. Eu era um telemaníaco, né? Quando eu era menino. Às vezes eu não ficava fugindo do microfone aqui. Tia Aguete vai vir aqui dar um cascudo. Quando eu era menino, assim, muitas das vezes, domingo principalmente, aquelas programações especiais, muito esporte na TV, aquela coisa toda. Eu ficava... Nos primeiros eventos da manhã, na frente da televisão, não tinha TV a cabo na época. Sim. E só ia desligar... Depois do Fantástico, assim. Acabava o Fantástico, aí eu ia pra cama e ia dormir. Então eu fazia muito isso. Eu era apaixonado por televisão. Apaixonado. Isso eu tô falando, tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E já mais ou menos nessa época, eu dizia pra mim mesmo, eu vou trabalhar em televisão. Eu quero trabalhar. Eu vou ser jornalista, aquela toda. Então essa decisão na minha vida, de trabalhar nessa área, já vem lá de trás, sabe? Já vinha lá de trás. E as coisas foram acontecendo. Eu me lembro, assim... Era televisão e rádio. Eu gostava dos dois também. Eu me lembro que eu estudava aqui na Sagrada Família, aqui. Sempre morei na Sagrada, Sagradinha. E na escola eu vi uma menina... No Bronx. É, eu morava no Bronx. Eu vi uma menina sempre com camisa de rádio, na época da Transamérica, e uma outra com a camisa da 98. Eu falei assim, meu Deus, essas meninas trabalham nessas rádios. Não tem jeito, assim. Primeiro cheguei pra menina da 98. Ô, moço, como é que faz pra eu trabalhar na equipe lá? E tal. É, bem difícil, que não sei o quê. Meu Deus do céu. E tal. Aí, beleza. Vi que era complicado. Mas pra trabalhar na promoção, sabe? Não era nem pra se não botou, não. Eu sabia que eu tinha uns degraus ali pra subir, né? Queria estar lá, exatamente. Aí cheguei na menina da Transamérica, falou assim, olha, a gente sempre tá precisando de pessoas lá na promoção. Me passou o telefone dela, o contato, fui lá, fiz uma fichinha. Rapaz, uma semana depois, ela me chamou pra uma promoção. Não parei mais, cara. Graças a Deus. Aí pintou o canal 25, da TV a cabo, o Gil Neves, o amigão Melo é da rádio. Como é que eram essas promoções? Pinha pra rua? Pinha pra rua, pra você tal? O que que era? É, a gente tinha um carro, né? Isso eu tô falando da Transamérica. Todo personalizado. Todo plotado. É, plotado e tal, né? Era uma bonanza, um carro grandão. O tesão vermelho. O tesão da Transamérica. O tesão da Transamérica. E uma rádio, a vocação da Transamérica era a promoção, né? Era o grande diferencial dela, né? Rádio jovem, aquela coisa toda. Então, nessas promoções, a gente fazia, tinha um Lava Rápido Transamérica, a gente lavava carro, né? Formava-se aquelas filas e tal. Então, ajudava a montar o equipamento, o som, a máquina de lavar, né? O VAP, né? Sei lá das quantas. A tenda, a gente tinha uma tenda. E nisso, as meninas distribuindo brindes, né? Kits. Adesivo. Adesivo, adesivando os carros. Então, era uma festa muito grande. Shows. Então, os shows que a rádio, a promoção era da rádio, eu ia, montava balão, já deixava, tipo, a rádio, né? As marcas da rádio. Colocava aqueles, chama-se Nighting Day, né? Aquelas caixas luminosas, assim, colocava bem ao lado do palco. Então, eu ajudava. Na Copa do Mundo, essa foi demais, assim. 94. 94, isso. 94, que o Brasil foi campeão. Na Savassi, ali, tinha uma disputa muito grande, né? Bandeirantes. A gente fala, né? As festas eram na Bandeirantes. As festas eram na Bandeirantes. B.H. Fivio. Aí, no fim das contas, quando o Brasil foi pra final, a Praça da Savassi virou, assim, um ponto de disputa. A cobiça da Rádio 98, da Rádio Transamérica. E, tipo, assim, a gente quer estar lá. Então, a Transamérica já meteu um tri elétrico, sabe? E o meu chefe, que era o Luiz Felipe Barreto Pérez. Abração pro Filipão. Fera, sabe muito de rádio, de promoção. Filipão, Marcos, ele me queriam, Marcos, Leandro, nós temos que encher isso aqui de Transamérica e tal. Eu lembro que eu negociei, rapaz. Eu fui num prédio em frente e a gente tinha... Era um banner, acho que era um banner mesmo, mas gigantesco, assim. Pelo menos uns cinco andares, assim, de faixa. Cara, eu consegui negociar com a senhorinha lá do apartamento da cobertura. Nós conseguimos colocar um tesão da Transamérica de fora a fora, assim, caindo, assim, sabe? Na lateral do prédio, assim. Colocamos balão, enfim. E o trio elétrico também, com a banda Mel, na época. Ótima! Com a banda Mel. Pautorou! Pautorou! E eu lembro que nos pênaltes todo mundo de mãos dadas, em cima, né? Aquela coisa daquela corrente. Nossa! Tesão murchando. Nossa, amigo! Eu tenho mais ou menos o tesão e acaba, gente. Mas, assim, então foi um momento bem legal, cara. Rádio, promoção. Aí, nesse meio tempo, pintou o canal 25. Do Adair de Adair de Adair. Eu fiz um teste. Ah, então veio um teste, então. Isso, um teste. Ah, eu fiquei sabendo. Tem um canal novo aí, o Gil Neves me falou. O Gil, ó, Marcos, tem um canal novo aí, pintando na praça. Espera aí, mas você já fazia locução na Transamérica? Não, eu fazia pontinhas. Ah, é porque eu ficava pedindo, né? Você, ó, gente, chamadas aí de promoção e tal. Deixa eu gravar alguma... Então, uma outra coisa... Lembra disso? Como é que era uma chamadinha dessa promoção? Lembro, quer ver aqui, ó. Vende aqui esse copo aqui pra gente. Não, tô brincando. Eu só lembro uma de cabeça, assim. Não, não vai lá, pode ir. Porque a Transamérica, o show dos Rolling Stones, por exemplo, né? Ela fez a promoção do show dos Rolling Stones, levou o ouvinte pro show de São Paulo, depois pro Rio, pros dois, né? E tal, né? Aí, tipo, um teaserzinho que eu gravei. Curta! Rolling Stones! Oferecimento! Aí, tananana, aí começava a música dos Stones, entendeu? Aí eu fazia uns teasers. É, tipo isso. Aquela introdução, aquela introdução da Lounge. Voodoo Lounge. Essa foi a turnê. E outras chamadas, assim, sabe? Aí eu ajudava, eu gravava uma ou outra, já comecei ali a ter umas chances. Aí, no Canal 25, rolou, aí eu tive que pedir demissão, cara, da Transamérica. Então, aí você fez o teste e aí entrou. Isso, aí rolou, comecei... Era VJ, né? O Sérgio Daíde, era, tipo... Suidade de uma série. Era uma MTV Mineira, assim, queria fazer um programa de TV. Mas voltado pro jornalismo, né? Tinha entretenimento também e tal, e era tipo uma rádio, entre aspas, na televisão, né? Tipo, de manhã era o apresentador tal, aí depois, tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Depois era o... E por aí vai. Nessa época você conheceu o Tiagão? Conheci o Tiago. Aí conheci o Tiago na sequência, que foi... Aí rolou o programa, depois de um ano, um ano e meio, a TV deu um upgrade, digamos assim, na programação. Aí programas começaram a ser criados e tal. E o Sérgio, Marcos, nós vamos fazer um programa aqui pra teenager, com videoclipe, com participação de bandas locais e tal. Aí eu falei assim, massa. Aí criamos o nome, né? Ficou Drops e Rock'n'Roll. Aí foi aí que eu conheci o Tiagete. É, o Tiago aqui. É o Tiago. O Tiago não é novo. O Dênio Santos. É o Tio do Tiago. É, o Tiago. O Marquinhos tinha 17 anos, o Tiago tinha 11. Não, é 13. Era por aí, por aí. 13. São três anos diferentes. É isso. Tinha o Jomar, era Jomar no... Ele no controle mestre, o Tiago com... É isso, com 13 anos, no controle mestre. Tá muito exato. Jomar devia ter uns 19, era o diretor, e o rapazinho ali. Jomar, Jomar? Jomar. Putz, cara, conheceu o mundo. Turma boba, caramba. Turma boba. Mas isso é incrível, né, Melio? Eles só são jovens, jovens fazendo televisão, cara. Isso que não durou nada, aquela coisa. Durou lá. Durou um tempo. Durou? Durou? Durou. Você foi a primeira equipe do Canal 25, Primeira equipe. É. Primeira equipe. Conta mais essas curiosidades. Depois tem um programa de esporte que você apresentou também, teve aqui bancada, teve outras coisas de esporte que você fez, até fui alguns. Sim, exatamente, Marcola já foi. Mas era um programa que você era o âncora, assim, e um torcedor do Cruzeiro, um do Atlético, um do América, ou jornalistas falassem sobre futebol, mas a gente fala, o bicho, eu lembro de uma engraçada, cheguei lá, o programa era 3 horas da tarde, era ao vivo, aí cheguei a participar 12h30, 12h40, 12h45, 12h50, cadê o Marcos Lennon, o apresentador? Ela tá lá em cima dormindo, aí vem ele jogando nada no rosto, não, ele tinha no cabelo, ele tinha no cabelo, ele presente pente com ele, você lembra? Lembro, lembro. Você fez tudo no canal também, foi um baita aprendizado. Ah, demais a conta, demais, assim, eu sempre quis fazer jornalismo, já pensava, enfim, fazer jornalismo, mas eu ainda tava terminando, o segundo grau, aquela coisa toda, mas as oportunidades, entre aspas, tá gente, não era assim, mas eu apresentava, então eu acabei realmente fazendo, daquilo ali, uma escola também, e o pessoal muito generoso, enfim, sempre me dava as oportunidades, e eu fui ali absorvendo, procurando entender como que funcionava, procurava aprender mesmo com as pessoas lá, e com o meu dia a dia. Como é que era essa, porque assim, se você for olhar, é o precursor ali, não é o precursor, mas já era uma bancada ali, com um torcedor de cruzeira, sim, como é que era, porque era ainda um formato novo, novo e assim, isso, sem, digamos, nenhum figurão, era o pessoal, telespectador mesmo, que participava, então era sempre uma surpresa, a gente não estudava sobre quem ia, você lembra dos caras, quem ia lá? Lembro, eu lembro das figuras legais, interessantes, assim, não, não, não lembro dos telespectadores, né? É assim, porque era... Alexandre Elian, acho que, um grande abraço para o Elian, que é nosso espectador, eu lembro mais dos cruzeirenses que iam, mas tinha, era muito legal, porque era todo mundo estudante de jornalismo, ou espectador, sim, ninguém já trabalhava na área, eu mesmo era estudante, a gente ia e era super respeitoso, hoje em dia a turma é muito violenta, você põe um cruzeirense na turma de cana para discutir, os caras vão sair na porrada e não tem programa, a gente não, ficava um brincando com o outro, saia e ia tomar cerveja, sentava todo mundo, tinha um boteco aqui na esquina, na lanchonete, você tomava duas cervejas e ia embora, era super gostoso fazer o negócio. Era mais ser tranquilo mesmo, o pessoal hoje está mais nervoso mesmo. Você não entrou na Globo como narrador, nem como apresentador, você foi repórter. Repórter, entrei como repórter. Como é que foi essa passagem? Um minutinho, aí nisso você estava no canal 23, aí você foi fazer jornalismo, 25, 25, perdão, você foi estudar jornalismo, porque até então era muito intuitivo, era muito ali na... Exatamente, narrar, como é que foi? Aí você foi fazer a faculdade, vai dando essa questão temporal, e que ano foi isso para a gente... Isso, aí em 2006, não, que que 2006? 99 gente, meu Deus do céu, 99. Aí eu passei no vestibular, na Uni, fui para a Uni BH, aí eu já era, eu trabalhava no canal 25, e trabalhava como locutor da Extra, da Extra FM, lá da Itatiaia, Emanuel Carneiro, abraço para todo mundo. E rapaz, eu não tinha grana, né, direito assim, e não é que a Itatiaia bancou meu curso de jornalismo, foi uma das maiores emoções da minha vida, eu sempre agradeço demais os Carneiros por isso, nunca vou esquecer, cara, eu fico até emocionado assim, porque era difícil a vida, né, então, pô, show de bola, então eu sou jornalista hoje, muito em função também dos Carneiros, obrigado. Fico até sem palavras para agradecê-los aí, eternamente grato. Que legal, e a gente... E é bom saber disso, é bom a gente escutar isso, isso é muito bacana. A gente falou, ontem, outro dia, a gente gravou com o Felipe Souto, com o Emerson e com o Felipe Souto, e aí, foi com o Emerson, com o Emerson, e aí a gente falou do Emanuel, ele falando também do quanto o Emanuel era generoso com os funcionários dele, então ele contou uma história que o Emanuel chegava no sábado ali com lanchinho, e domingo tinha almoço bacana, gostoso, assim, quem de plantão, quem estava no plantão no domingão, sempre chegava lá uma comida bem gostosa para a gente também, realmente tratamento bem bacana. E o Emanuel, eu vou falar sempre, já foi convidado, e ainda não veio. Já foi convidado, a gente está aguardando. O Emanuel, pelo amor de Deus, a gente vai falar só bem de você. Aí chegou, você fez uma faculdade com muita gente nobre, com o Eduardo Almário da Globo, Samuel Venâncio, e o Emanuel Venâncio. Só a gente ficou nessa, imagina a sala com o Marcos Leandrão, o Mário de Samuel Venâncio, fora os outros, né? João Vitor era meu calouro. Só a primeira grandeza, né? É, o Mário Henrique Caixa é meu contemporâneo, na faculdade, Álvaro Damião. Ô, Pretinho, o Pretinho. O Quadrambo com ele. Assim, era uma... O Pretinho vai vir aqui também. Ah, legal, abração, abração pro Álvaro. Pô, uma turma boa, né? Turma boa. Pera aí, vamos lá, vamos lá, eu tô sabendo a sua vida mais que tu. TV Minas, depois Globo. Como é que foi TV Minas? Você apresentou um dos programas mais legais da história do futebol mineiro, que é o Meio de Campo. Meio de Campo, cara. Todo mundo aqui é fã do Meio de Campo, é impressionante. Acho que todo mundo em Minas Gerais gosta do Meio de Campo. Como é que foi isso? Eu imagino que você tenha como uma grande honra na sua vida também. Nossa, honradíssimo, assim, poxa, Meio de Campo, importantíssimo na minha carreira. Eu comecei na TV Minas fazendo programa de esporte radical. Era o Ação Total, com Flávio Bergman, com o Chaves, Gustavo Chaves, hoje é editor de esporte da Rede Globo, é editor-chefe do... Do Esporte Espetacular. Do Esporte Espetacular Minas, aqui. E era o Chaves, Flávio Bergman, abraço pra todo mundo. Tinha uma turma lá que fazia. Então, eu fazia parte, né, dessa equipe. E, beleza, aí o programa era semanal e tal, era repórter. Aí depois eu comecei a apresentar também, aquela coisa toda. E no que eu entrei na faculdade, no que eu entrei na faculdade, isso me ajudou, assim, peraí, deixa eu ver aqui a cronologia. Ah, eu tava pra formar, porque o curso de jornalismo, muitas empresas, né, exigem, a maioria exige, não tem jeito. Eu até concordo, assim, porque é interessante, é importante a gente estudar, E valorizar o curso, a profissão, né? Tem que estudar a agenda sete, prolegôminos, isso tudo é muito importante, né? Isso, isso faz, com que nós que somos... Escola base. Escola base, nós que somos exatos, pra que isso não ocorra mais, né? Então a gente, na condição de mediador social, a gente tem que ter alguns conhecimentos técnicos e tal. Beleza, eu tava pra formar, e pintou uma vaga no meio de campo, eu já tava na emissora, como eu disse, fazendo programa de esporte radical, e o Tom Zé, na época, que era o diretor de jornalismo, o Tom Zé, olha, Marcos, tá pintando aqui uma vaga no meio de campo e tal, aquilo, a gente pode conversar, como é que tá seu dia a dia, aquela coisa toda, e rapaz, eu tremi nas bases, né? Realmente, é isso que o Marcão falou, o meio de campo, era um programa que tinha uma baita de uma audiência, não tinha medição. O meio de campo era um domingo à noite, depois da rodada. Furando todo mundo, entre aspas, assim, o primeiro jornal de esporte a dar os gols, o fim de semana da rodada. O Globo Esporte, a Alterosa, só ia entrar no outro dia, a Band. Quentíssimo, né? O que a gente tinha pra oferecer pro público ali, era muito quente, tinha acabado de acontecer, e só a gente fazia. Então, realmente, aí foi dessa forma que pintou essa chance, e eu procurei abraçar mesmo, e foi ótimo, Cláudio Gomes, era o... Claudinho, tá no Sport TV hoje. Isso, exatamente, é um dos coordenadores de evento, Cláudio Gomes era o editor-chefe. Tem mais um nome pra você, se tá aí nesse programa de esportes radicais, Gustavo Chaves. Falou, falamos, falamos do Chaveco, do Chaveco. Tá dormindo, o Fred Chuchu, a turma também, Chuchu, o Bernardo Chuchu, abração. Tem um cara que tá aqui no WhatsApp comigo, que é o Thiagão, e falou assim, eu editava o programa lá na TV Minas, na sua E. Não, é verdade, Thiaguete editava, é verdade isso, é verdade, sempre presente na vida da gente, o Thiaguete, ele é demais, ele falou aqui que você trabalhou na TV Contagem também, tinha um Fusquinha? Tinha, cara, trabalhei na TV Contagem, do canal 25, do canal 25 eu fui pra TV Contagem, que era um canal UHF, o 25 ele era só no cabo, e a TV Contagem UHF, então tinha uma abrangência de sinal maior, aqui pra BH e pra região metropolitana, e foi muito bacana, e foi muito bacana, na TV Contagem eu fiz, o que eu fazia na TV, no canal 25 eu fui fazer lá, que era clipe, entrevistar pessoal de banda, entrevistei muita gente legal lá, eu fazia ao lado, eu fazia o Zip Zap Zup, eu já apresentei o Drops e Rock and Roll, e na TV Contagem eu fui fazer o Zip Zap Zup com a Angélica Rod, ela foi minha parceira de programa, um programa diário também, ao vivo, então a gente recebeu muita gente bacana lá também, era, era tarde, começava às quatro, era uma hora, era de quatro da tarde até às cinco, foi bem legal também, era do lado da minha casa também, mais fácil, só subia a rua, e foi a época que eu tinha um Fusquinha, realmente eu tinha um Fusquinha, e esse Fusquinha me roubaram ele, eu nunca mais vi, virou linda, é, eu acho que esse negócio de vou livre, que é ultra leve, virou ultra leve, virou ultra leve, motor para ultra leve, meus amigos, infelizmente, só fiz o BO para desencarco, eu fiz o BO, mas sabia que não ia ver, e vamos chegar na pergunta do Fusquinha agora, que eu cortei e te interrompi, porque eu, e aí chegou na TV Globo, como é que foi isso agora de TV Globo? Pô, queria saber, porque eu me lembro muito de você, a gente trabalhou junto, como repórter, cara, na cobertura lá, no dia a dia, no dia a dia, você gostava disso também? Gostava, achava legal, bem bacana, e eu acho que o que fez assim, começar o meu namoro com a TV Globo, foi o meio de campo, porque ele realmente era um programa que tinha uma visibilidade, tem até hoje, até hoje, uma grande visibilidade, está com o André agora, André, André Cristino, André Cristino, abraço para o André, grande André Cristino, e assim, esse programa pela visibilidade, e eu narrava também, eu narrava, era como se fosse ao vivo, era uma câmera só, era uma câmera só, eu ia para o Mineirão, a TV Minas tinha uma cabine, aliás, num ponto privilegiado, naquele Mineirão antigo, era a cabine central, era central, enorme, um latifúndio, assim, de cabine, a mesa de café, de café era desse tamanho aqui, gigante, exato, e assim, então a gente ia, com o Wallace Jardim, era meu cinegrafista, um beijo para o Wallace, então câmera 1 apenas, cabo, jogou, pegava as escalações, sabia que era um árbitro, e fazia o jogo inteiro, como se fosse ao vivo, para depois, já nos melhores momentos, estar editado na rádio, chegávamos na TV, e já era feita a edição, feita a edição ali, dos M&M's, dos melhores momentos, e a gente exibia, e eu, isso aí não começou com você não, isso aí a TV Minas sempre fez, no sério, já era uma, realmente, por quê? Porque uma das coisas exatas, bem lembrado, o Ulisses Magnus também, eu substituí o Ulisses Magnus, a Band fazia isso também, ela não tinha direito, mas o Flávio Carvalho, ela começou nos anos 80 na Band, com o Paulo Leite, que está na 98 hoje, e Zé Lino Souza Barros, o Almada narrou o jogo, é, mas eu estou falando, Paulo Leite, Zé Lino Souza Barros, 82, 83, vocês não tinham nem nascido ainda, jovens, e, aí, uma das, o Tom Zé, da TV Minas, quando ele me falou, olha, a gente está querendo você ir e tal, quem sabe, né, você para apresentar o meio de campo, mas você tem que narrar, eu já tinha narrado, por conta do esporte radical, provas de motocross, então, eu sempre quis também narrar, desenvolver esse lado, mas futebol, eu nunca tinha parado para narrar, aí, eu, meu Deus do céu, vou ter que aprender, cara, vou ter que aprender, eu me lembro o seguinte, vou confidenciar uma coisa para vocês aqui, nos meus dois primeiros jogos, eu colocava no ouvido, o Alberto Rodrigues, ou o Willi Gonzer, cara, eu lá com o Alckminzinho, e narrando aqui, tipo assim, para tentar, pelo menos, chamar, trazer aquele clima, aquela atmosfera de narração ali, e tal, não imitá-los, mas fazer com que aquilo me contasse, eu dava uma ouvida assim, e tal, isso é muito difícil, cara, era muito mais complicado, resumo da ópera, fiz isso umas duas vezes, e esses M&M, parece que o primeiro, não teve como ser aproveitado, essa primeira narração, a segunda foi, meia boca e tal, aí na terceira, me livrei dos fones, a confiança, vai pegando a confiança, vai pegando a confiança, aí fui embora, mas essa ideia do fone, ela é meio bizarra, é assim, é cara, completamente, é, correu o risco, de ficar, sei lá, tem alguém, aí você por exemplo, pega a bola, tem tão escaramuça pela porta, vai imitando, os caras estão falando, né velho, cercado, botar o pétalo lá dentro, cercado, bloqueado, marcado, e assim, e a minha preocupação, é aquela história, que eu lembro, que eu usei desse artifício, era muito em função de, identificar o jogador em campo, sabe, ou então às vezes, quem fez o gol, porque é toda uma questão de treino, né cara, você treina o olho ali, você, por exemplo, eu assisto um jogo, quando rola o gol, a primeira coisa que eu faço, é olhar para o bandeira, é olhar para o juiz, sabe essas coisinhas, esses detalhezinhos, então a gente começa, a ficar treinado, então ali, por causa do medo, de estar errando os nomes, da galera e tal, eu usei desse artifício aí, e deu certo. E quem é que te levou para a Globo? Como é que foi esse convite? Aí, eu recebi um telefonema, eu trabalhava na BH, aí eu já trabalhava na BH FM, era locutor da BH, tinha saído da Extra, e ido para a BH. Eu fui fazer, na época tinha, como é que era o nome do programa? Era, meu Deus do céu, era tipo um The Voice, era tipo um The Voice, está um concurso nacional, lá no Rio de Janeiro, e a BH FM, por ser do Sistema Globo, ela, tipo, ela, ia lá para, a gente, na condição de rádio, ia para gravar com o pessoal, para exibir no rádio, esse programa que era da televisão, um programa de música. Era o programa da TV? Da TV, da TV, e que a rádio, a BH é do Sistema Globo. Do Sistema Globo. Aí, meu chefe aqui, o Ricardinho, o Ricardinho, um abração para o Ricardinho, ele, ele virou, Marcos, eu vou te mandar para o Rio, para você fazer, essa gravação desse quadro, lá, para a gente, com o pessoal, não é The Voice, tá gente, é porque tem muito tempo, e foi por uma, duas temporadas, só esse programa, então não vou me lembrar do nome. Você vai lá e tal, para gravar, no Projac, você vai para o Projac, você vai gravar aquilo tudo e tal, aí eu, poxa massa, peguei o roteiro, engoli o roteiro e tal, fui para o Projac, cheguei lá. Não era o Fama não? Fama, muito obrigado, muito obrigado, grande Elton. Era também um amante de televisão, eu não gosto de seleção. Era o Fama, era o Fama. Aí, rapaz, chegou lá, quem é que estava dirigindo o Fama? O Boninho, o cara. Eu, caramba, e o Boninho, super gente boa, aquela coisa toda. E eu me lembro que eles tinham gravado, rolou o Fama ao vivo, a Angélica apresentou, a gente num dos estúdios lá da TV Globo, a Angélica apresentou, poxa, aquela estrutura maravilhosa, aquele auditório, assim, fiquei impressionado com, sabe, com aquela produção toda, assim, que maravilha. E eu iria gravar depois, mas estava beleza a minha parte, estava com o roteiro, já falando, vou gravar é de prima, meu irmão, vou gravar é de prima. Aí, beleza, acabou subindo, pegamos aqueles carrinhos, né, de golfe, subimos lá para outra parte lá, onde eles estavam hospedados lá, eles inclusive usaram a casa, já tinha acontecido o primeiro Big Brother, então o pessoal do Fama ficou hospedado nessa casa lá, é outra parte. Subi, aí o Boninho já estava lá também, eu me lembro assim, os caras queriam agilidade, cara? É, não enrola não, chega já, eu sacava isso, mas eu estava beleza, seguro, aí o Boninho, então vamos lá, então, porque antes, uns outros locutores tinham ido lá, o pessoal demorou um pouquinho para gravar, o que é normal também, e você faz parte, né, corta, que não sei, faz parte. Aí, eu peguei, fiz o negócio, num pique, meu irmão, arrebentei, cara, arrebentei, tudo de prima mesmo, entrevistei o pessoal, peguei o material que eu precisava, eles já editaram, aí foi rapidão, rapidão, aí o Boninho, poxa Marcos, que legal e tal, me apresentou a casa, tirei umas fotos lá e tal, dei um rolezinho comigo, aquela coisa toda, e eu senti uma atmosfera muito boa, eu falei assim, porra, que delícia, cara, aí eu, 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 voltinha lá, depois de gravar, né, e tal, o pessoal, esperei o pessoal terminar de editar, vi aquele céu maravilhoso do Rio de Janeiro, eu falei assim, gente, que delícia, cheguei, sabe aquela, dever cumprido, realizado, né, cara, uma atmosfera muito boa, chego em Belo Horizonte, no dia seguinte, não ia trabalhar na rádio, né, por uma folga e tal, porque eu tava vindo de viagem, meu telefone toca, era o Guilherme Mendes, editor-chefe do Globo Esporte, querendo falar comigo, aí eu atendi o telefone, assim, e aí, ô Marcos, tudo bem e tal, que ele vozeirão, Guilherme Mendes e tal, ô Marcos, tudo bem, Marcos, tudo bem, tudo bem, cara, a gente tá querendo conversar com você, a gente tá querendo conversar com você e tal, isso aqui, tem jeito de você vir aqui amanhã? Não vou. Pô, meu irmão, tô aí, fui, falei quanto que eu ganhava, aquela coisa toda e tal, cobriram o salário, e cara, comecei desde então a minha história lá na TV Globo, como repórter, isso foi em 2000, o primeiro Big Brother? Não, o primeiro Big Brother foi em 2001. Não, eu falo isso em 2007, 2008, não é isso? 2005. Você começou em 2005 na Globo? 2005 na Globo, 2005, 2005, aí, Jorge Luiz, o Bacabal tava lá fazendo, Sport TV? É, ele tava fazendo um trabalho temporário lá, então, vendia queijo, o pacotão, o pacotão, o pacotão, vendia pros colegas, na redação, show campeão, show campeão, era o pacotão, que vinha na roça ali, vissa, queijo e pinga, e camisa falsificada. Camisa falsificada. Então, possivelmente, você foi indicado pelo Boninho. Não, é isso, boa, você voltar. Eu acho que foi muito uma questão de energia, cara, eu acho que rolou do universo dar uma conspirada, eu saí de lá tão feliz do Projac, assim, não sei, cara, que eu acho que isso, de certa forma, sei lá, pavimentou uma entrada minha na TV Globo, de alguma maneira, assim, acho que é questão de energia mesmo, sabe? Tem que ser, cara. Acho que é isso que rolou. Boninho, foi muita coisa, mas foi coincidência. Fica mais legal você pensar que o Boninho deu a ligada. tem um cara, o cara é bom, o cara tá aí do lado de você, já tá numa empresa parceira, que é a BHFM, atenção, atenção, menina. Se você não buscar esse cara, ele tá no Big Brother. Mas eu acho que foi uma coincidência. Vai pular de sunga na piscina do VVB. Sunga branca. Meu Deus do céu. Mas foi uma baita de uma coincidência. Acho que foi a questão de energia mesmo. Marquinhos, você já passou a perta em cobertura de time? Você é um cara muito querido, dificilmente vai ter confusão com o jogador, mas já teve alguma coisa chata? Não, chato é umas duas ou três oportunidades, de estar fazendo cobertura, e alguém apelar, e ir pra cima, querer pôr a mão na câmera, sabe? Aí é meio confusão. Você lembra? Eu lembro. Para ao vivo? Que seja gravado mesmo, você tá numa cobertura, aí tem alguém que, enfim, perde um pouco do controle, vai pra cima de equipe, sabe? Sem razão nenhuma. Aí eu pego mal com essas coisas, sabe? Aí eu tive um ou outro probleminha. Eu lembro do episódio, na véspera da morte do Tele Santana, do Tele, do grande Tele. O Atlético tava na Série B, Atlético perdeu, era um momento difícil o Atlético da Série B. O início da Série B. Tipo ali, meados do primeiro turno, o Atlético tava bem não. O Atlético chegou a ser décimo quarto. Não tava bem não. E a zoeira tava grande em Belo Horizonte. Porque o Cruzeiro era o líder da Série A. Ainda. Quando para a Copa, o Cruzeiro é líder da Série A, e o Atlético é o décimo quarto da Série B. Tinha esse detalhe. Então, assim, os cruzeirenses estavam folgados, entre aspas, tá, pessoal? E eu lembro que o Atlético chegou na Pampulha. Tava aí o Gilmar, Gilmar o câmera no dia, Gilmar Fernandes. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje o Gilmar. Ah, Gilmar. Assiste a gente também. Abração do Gil. 43 anos. 43, André Amaral, turma toda. 43? De Globo? Sim. Ele começou com 3 anos. Ele começou com 14. Como o Tiago morreu. Ele começou com 14. Ele era aqueles meninos que... O Gil tem 43 anos de Globo. Se eu fico do lado do Gil, os caras acham que eu sou o pai dele. É, o Gil tá fininho, malhado. É fininho, malhado, né, cara? Vamos lá, continua aí. Aí, meus amigos, rolou o desembarque, os jogadores do Atlético cabisbaixos, isso no aeroporto da Pampulha. E parece que no outro voo tinha um pessoal cruzeirense esperando um menino chegar de fora, que não sei o quê, e era muita gente. Era tipo assim, um grupo pra recepcionar esse garoto, que parece que ele estava fazendo um intercâmbio de umas 25 pessoas. E parece que a maioria ali era cruzeirense. Ah, meu irmão, eles começaram a zoar os atleticanos, os jogadores. No desembarque. No desembarque. No desembarque, começaram a zoar. Aí, o tempo fechou, começou a rolar uma briga. Aí, parece que um desse pessoal que tava... Um dos parentes desse garoto, desse jovem, ele veio e me disse, não filmar, não! Não filmamos... Bicho, infelizmente, eu não gosto, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas é uma questão de momento, né? Deu um tapão no braço dele, viu o bicho? Não encosta na minha câmera. Não encosta na minha câmera, não deixa eu trabalhar, pô! Pela incórdia. Pela incórdia. Então, assim, de momento complicado, é esse mais uns dois, assim, mas com relação a isso, sabe? Mas é aquela história. E já saí de perto também, é porque realmente dá nos nervos, né? A gente tá ali trabalhando. Trabalhando. É chato, cara. É chato isso. Aí o pessoal vem querer partir pra agressão, pôr a mão em equipamento, irmão. Não dá, não dá. Não dá pra imaginar o Marquinho nervoso. Nervoso, não dá. Você já viu o nervoso? É, meu irmão. Não, então já vi. Esses caras muito calmos, muito visuais. Quando você fica bravo, segue o barco. Vou contar o cargo dele, mas eu tinha que segurar a chanta pra mim. Vixe, vai lá, tira o problema. Segue o barco. Mas, Marquinho, hoje você faz uma coisa completamente diferente em São Paulo, né? Completamente. Conta lá, exato. Porque a gente, infelizmente, a gente não consegue te ver tanto aqui, cara. É, é um programa policial, né? Policial. Esse jornal começa bem cedinho. É o Balanço Geral Manhã. Então começa cedinho, começa às 5 horas. É um jornal longo, vai até as 8h35. Até as 8h35. E ali eu participo com os flagrantes já gravados, já editados, né? E também com o trabalho, né? Do pessoal que vai pro local de onde acontecem os sinistros, assim. Eu recebo o sinal ao vivo, seja por terra ou seja pelo ar com o helicóptero. Eu tô dentro de uma cabine, eu tenho três monitores na minha frente. Eu tenho uma botoneira aqui que eu converso com a chefe de reportagem. Ela me passa às vezes, às vezes o básico, né? Porque as coisas vão acontecendo ali, né? Então você vai... Tá em tempo real. É aquele negócio de muitas das vezes ver junto, né? Eu tô vendo junto com o telespectador. Então, às vezes é o básico, mas a gente vai narrando o que tá rolando e com esses flagrantes. Então o Colo apresenta lá o jornal, né? É muito bacana. Bicho pega. É o tempo inteiro de olho no espelho porque muda, vai mudando ali. Enfim, então tem que ficar muito atento. Improviso também, incrível, né? Improviso, o tempo inteiro. E tem umas pirulazinhas, né? Do esporte. Aí eu mato um pouco da saudade do esporte com os gols que a gente exibe pós-rodada com os jogos dos times paulistas. Aí ali eu dou uma brincada, assim. Brincada como que eu... Assim, aí eu volto aos tempos, assim, do esporte. Aí eu dou uma... Não é a floreada, mas eu jogo aquele astral lá em cima bem esportivo, sabe? É o momento mais leve, né? É o momento mais leve. Exatamente, com vibração e tal. Jogam as pitadas ali de... Enfim, é isso. Um pouco de humor. Um pouco de humor também. Para quebrar um pouco também do clima do jornal, que é pesado. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você é um cara super alto astral, dá para perceber, quem está vendo o programa, está vendo. Falar nisso, clica no botãozinho aí, A gente vai dar o like aí, ó. Mas aqui é um cara que é super alto astral. Ele é assim mesmo, né? É o tempo todo assim, a gente dá risada dele o tempo todo. E tem hora que eu imagino, já deve ter rolado morte ao vivo. Sim. Estupro. Você está falando de estupro, de situações com criança. Assuntos pesados. Feminicídio. É um negócio que é muito pesado para fazer. Como é que você lida com isso depois, cara, na sua vida assim? Porque ser um cara que é muito leve e tal e você falar disso todo dia o dia inteiro... É o não levar para casa, né, Marcão? É, a gente não pode concentrar, né? A gente sente mesmo, porque realmente tem em alguns momentos assim, é comovente, toca mesmo a gente. mas é não levar para casa, não concentrar demais, porque senão você nem volta para trabalhar no dia seguinte, cara. Porque tem muita coisa triste que infelizmente ainda acontece no Brasil e principalmente em São Paulo, né? São Paulo nunca vi, rapaz. O que tem de bom, assim, muitas vezes tem também de tragédia. É uma cidade muito grande, a gente falou aqui. Muito incêndio, muito acidente, muito crime, muito sequestro, né? Infelizmente, com essa questão do Pix aí, é sequestro direto, o pessoal vai para aqueles aplicativos achando que vai namorar uma mulher bacana e chega no local e encontra um criminoso, entendeu? Um 38 apontado para a cabeça. Então, isso acontece muito. E é isso, é não concentrar, porque senão, meu amigo, não dá para voltar no dia seguinte, não. É dessa forma que eu lido, sabe? Com esse dia a dia ali, desse jornalismo mais pesado. Como é que você pensa, você é jovem ainda, né? O que você pensa no seu futuro de carreira? Olha... O que você tem vontade de fazer? Rapaz... Olha, eu queria investir, assim, eu penso em algumas coisas, assim, do tipo, virar um apresentador de programa policial. É? É. Eu penso nisso, assim, de dar esse... Subir esse degrau, assim, se for o caso. Eu penso também em voltar a narrar, sabe? Fiar a cabeça de novo, assim... A Record deu essas oportunidades lá também, né? É, mas ela tem poucos eventos, né? Isso, né? É a questão da casa e tal, né? A gente entende. Então, ela tem pouquíssimos eventos. Então, para desenvolver essa parte lá dentro fica um pouco complicada, mas se ela comprar eventos e tal, estou à disposição aí, né? Mamãe Record. Mamãe Record. Para fazer reportagem também. E é isso. Eu penso em dar esse salto, assim, virar apresentador de programa policial, fazer tipo um balanço geral, um Mauro Tramonte, um Eleandro Passaia... O Tramonte é seu brother. Gente finíssima, o Tramonte. Eu participava, né? No bloco de esportes com ele aqui. Ou então voltar a narrar. Ou então voltar a narrar. Adoro o que eu faço atualmente, que é estar na cabine, naquela adrenalina, de ser chamado de... Toda hora ali, ao vivo, entrar de supetão, muitas das vezes, sabe? Eu gosto. Eu estou no clima, eu meto bronca, o recado ali. Às vezes, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então, você já vai ali pescando, o que está rolando. Um sopra aqui, você já coloca a informação ali na roda. Muito legal de fazer. Mas futuramente, eu pretendo dar esses passos aí. Não sei se por um lado do esporte ou por outro que é da apresentação. De qualquer forma, para qualquer lado que você apontar, vai dar certo. O policial, né? Mas eu falo assim, essa sua função hoje é quase que igual um jogador de futebol, né, cara? Porque se você chegar sem estar preparado, sem estar aquecido, aquecido e tal, você vai ser engolido ali. É verdade. Você tem que entrar naquela caminha e na pilha. Na pilha, é com tudo. E quando eu comecei, quando eu fui para São Paulo, eu sempre ia visitar, hoje minha mulher, a Natália, ia visitá-la lá, porque ela estava morando lá. Ela foi para São Paulo quatro anos antes de mim. Então, eu fiquei aqui nesse período, aqui em BH, trabalhando aquela coisa toda e sempre indo aos fins de semana, ou a cada 15 dias. sempre quando dava, eu ia lá e tal. Mas eu não conhecia São Paulo, assim, né? E quando pintou essa chance de ir para lá, morar e fazer o jornal, já tinham explicado como que seria e tal. Fui lá bater um papo também. Eu pensei comigo, eu vou ter que estudar essa cidade, cara. Vou ter que... Mapa, pelo menos. Comprei mapa, comprei mapa. Tem uma rádio lá, que é a Rádio Trânsito, que é só trânsito. Eu ouvi ela por um tempo. Rádios de notícia, só de São Paulo. Rolou uma imersão mesmo, assim, cara. Entrei nesse universo paulistano, paulista. A notícia era só de São Paulo. E fui, assim, com pouco tempo. Eu já tenho uma noção espacial hoje. Gigante São Paulo. Eu já consigo andar lá. Acho que eu conheço São Paulo mais do que muito paulistano, viu? Pelo sete, oito meses que eu fiquei na rua e pelas imagens do ar, já identifico os pontos, assim, já é quase um paulistano, entendeu? Mas sem esquecer Belo Horizonte, né? Isso nunca, jamais. Mas que eu tive que partir para uma imersão, assim, me aprofundar na cidade e me acostumar com ela. Isso eu tive que fazer para dar conta desse serviço. Marquinhos, fala. Uma perguntinha, só para a gente falar de futebol. Como que você acompanhou a Atlético e Cruzeiro nessas últimas temporadas? Que balanço que você faz? Balanço geral. Balanço Brasil. Balanço de Atlético e Cruzeiro. Eu sempre estava acompanhando os jogos, sim, né? O Atlético, poxa, conseguiu esse título brasileiro, cara, que, poxa, há quanto tempo que ele seguia, né, cara? Isso no ano passado. Pensei que o Atlético ia continuar na mesma toada, mas inexplicavelmente não entendi essa queda de produção. É um mistério, né? É um mistério isso, né? Não motivo nenhum para os jogadores tirarem o pé do acelerador. E é o que parece que aconteceu. E, por outro lado, falando do Cruzeiro, surpreso com... Como que deu certo, assim, né? Eu não sei com... Profundamente, assim, tal, aquela coisa toda, mas a... A chegada do Ronaldinho, né? Do Ronaldinho, fenômeno, assim, à frente do Cruzeiro. Fiquei muito surpreso com a rapidez, assim, o profissionalismo que ele conseguiu colocar lá para que o clube desse uma reviravolta. E já está de volta agora, né, cara? A elite aí. Então, eu vi com tristeza o lado do Cruzeiro, né? Pelo menos dois, três anos ali. Três anos da série. Três anos ali, rapaz, né? Catando uma lata ali, complicada a situação. E, por outro lado, vendo o Atlético arrebentar, que era bem interessante também, né, cara? De ver o Atlético levando o nome de Minas adiante no esporte, assim, a moral, né? Eu moro perto do campo do Palmeiras, lá, do Palestra Itália. E sempre os torcedores atleticanos, inclusive, são torcedoras amigas, né? Amigas. Coisa de dois quarteirões, assim, do estágio. Então, eu sempre passo, assim, e vejo, e via, né, os atleticanos lá em jogos contra o Palmeiras, entusiasmadíssimos, assim, pessoal, né, naquele clima de amizade. E feliz da vida com a fase do Atlético, que deu uma caídazinha agora. E vamos ver se consegue recuperar. Agora, para o ano que vem, eu, rapaz, eu estou confiante aí, mais em ver clássicos mais equilibrados. Eu acho que o Cruzeiro volta para reequilibrar esse clássico com o Atlético. E o Atlético não é possível que vai continuar nessa, né? Os jogadores não têm motivo nenhum. Estrutura maravilhosa. Recebem em dia. São talentosos. Ótimos jogadores. Então, é retomar isso. E o Cruzeiro continuar aí nessa ascensão, que se Deus quiser, no ano que vem a gente vai voltar a ter clássicos de qualidade, bem jogados aqui em Minas Gerais com o Cruzeiro, com o Atlético. E o América também. E o América, né? A América está lá. Fim e fome. Então, o dia que tiver um show bom no Arians Parque, a gente já sabe onde fica. Do lado de casa. Hoje nós vamos para o Diazilo. Do lado de casa. Marquinho, está animado para a Copa do Mundo? Estou animado. E eu gosto muito, sabe, de seleção? Eu vibro, rapaz. Eu fico chateado se perde, se é eliminado, essa coisa toda, sabe? Eu gosto da seleção. Eu gosto da seleção. E me lembra muito, assim, quando eu era pequeno, eu chorava, às vezes, já chorei, aquela coisa toda. Então, desde muito... 86. 86, eu tinha 10 anos, né, cara? Terrível. Terrível. Lembro um pouquinho da de 82. É, eu também. Um pouquinho. Então, eu sempre gostei. Sempre gostei de Copa do Mundo e estou torcendo para caramba. Eu estou confiante. Eu estou confiante. E é interessante, eu acho que agora não é mais o Neymar, dependência, né? Eu acho que isso deu uma diluída. Sim, sim. Então, eu acho que isso pode ser positivo também. É mais grupo e menos o foco num determinado jogador. Então... Embora o Neymar seja... Um grande jogador. Mas aí você olha para o lado e agora tem Vinícius Júnior, tem Rafinha, tem Richarlson, Paquetá jogando muito. Você sabe da maior, Eltinho? Você vai poder fazer a sua apostazinha lá na seleção brasileira. Estou firme. Estou firme e forte. A gente está com uma parceria muito legal com a Monos, que lançou o NFT Cup, que é uma plataforma muito bacana para você acompanhar os jogos, para você apostar na seleção brasileira ou em outra seleção, em algum jogador de qualquer seleção e ainda ganhar um dinheirinho. porque você investe, aplica seu dinheiro ali em algum jogador de alguma seleção. Se ele for bem, o seu dinheiro rende. Olha só. É muito bacana. Se a seleção ganhar também, né? E se a seleção ganhar também. Você ganha um pouco mais ainda. É muito bacana. A plataforma está maravilhosa. Foi lançada exatamente hoje. Então você pode clicar aí. Do lado do Elton aqui, na verdade, clicar não, apontar o seu celular. Apontar o celular. E você vai ter todas as informações. É o NFT Cup que vai bombar. Então não perde a oportunidade. Aponta o celular e vamos brincar. Marquinhos, se você tivesse a possibilidade de comprar um NFT de um jogador, qual jogador que você compraria? De qualquer seleção. De qualquer seleção, cara. Vou ficar na nossa seleção mesmo. Um NFT? Acho que o Vini Júnior, cara. Vini Malvadeza. É, Malvadeza total. Agora, voltando rapidinho à seleção, com todo o respeito ao Dani Alves. Eu acho que o Dani não tinha que ter sido convocado. Eu acho que, enfim, levaria um Gabigol. Isso é uma unanimidade, né? É uma unanimidade. Estou chovendo um molhado, mas a gente tem que que dê certo, né? Porque na Copa Passada... Respeitar a história dele, os títulos em números que ele tem, já deu. É, já deu e tal. Acho que eu levaria um meia. Eu acho que a seleção está com muito atacante. Eu acho que o Scarpa ali, eu acho que mereceria uma chance. Jogou muito, hein? Jogou muito. Enfim, eu acho que está precisando... Eu acho que precisaria levar um jogador de criação ali no meio campo. Tem muito atacante, mas beleza. Eu acho que a galera vai conseguir se virar ali também. Eu continuo com a minha campanha aqui, que não adianta nada. Não adianta mais nada. Marcos Rocha mereceria um lugar. Marcos Rocha, com certeza. Eu levanto a bandeira também do Emerson Royal. É um jogador também que eu gosto muito. Passou pelo Atlético, foi na Ponte Preta. Barcelona, está no Tottenham. Grande jogador. Ele é bom mesmo. Mas quando ele teve a oportunidade foi expulso com 10, 12 minutos. O Tite pegou nojinho. É isso. Pegou nojinho. Marquinhos, cara... Ah, não? Sérgio? Tem mais alguma coisa? Não, e... É diferente estar aqui, né? A fala fica... Do outro lado. Eu fico gaguejando o cara toda hora. Você está do outro lado da mesa. É, porque são seus amigos, os caras que trabalharam com você, te entrevistando. Não, isso já ajuda. Isso hoje é meio caminho andado. E hoje a turma dos comentários, a grande maioria gosta da gente, mas tem uns que não gostam, e é natural também, é um prazer, Zé Moratti, vocês falaram pra caramba hoje. Mas é natural. A gente é amigo há 20 e tantos anos. É verdade. Se a gente não falar na entrevista com 20 anos, nós vamos ficar mudos aqui. A gente lá, eu pego, né? Pô, eu vejo todos os comentários no YouTube, então, inclusive, muito obrigado pela participação de todo mundo. Nem é hater, não. É a galera que às vezes dá um toque mesmo. vira e fala assim, pô, vocês interrompem demais o entrevistado, fala em si. E tem razão, a gente fala mesmo, a gente tem que tomar cuidado em alguns momentos. Mas hoje foi impossível. É, uma conversa mesmo. É uma resenha, só faltou a cerveja. É, mas é uma característica do programa também, cara. A gente interrompe, mas deixa o cara concluir depois. Por mais que a pergunta era pra você responder um minuto e dura três, porque o Elton falou, o Fuso, mas a gente é assim, cara. A gente volta, a pergunta volta. O canal é assim, então sim. A gente tá meio excitado aqui com a presença. Vocês são demais. A gente tá muito feliz de ter recebido você. Só uma coisinha aqui pessoal, essa coisa bem pessoal mesmo, como é que tá esse pai de primeira viagem assim? Caetano, como é que tá Caetano? Deus do céu, Caetano, menino, a gente fala da própria cria, mas é um garoto muito esperto, saudável, ele parece comigo. Quando ele nasceu, ele era a cara da mãe dele. Aí com o passar do tempo, eu fui equilibrando o jogo, rapaz. Hoje já tá metendo com o jogo. Hoje é goleada. E ele tá com um ano e cinco meses, ele vai completar um ano e cinco meses agora, semana que vem, mas uma bênção, já tá falando muita coisa. Já tá assim, bom dia pai. Hoje eu quero mamadeira de morango. Mamadeira de morango. Mas assim, uma graça, mandar um beijo pro Caetano, pra minha mulher, a Natália. Grande Nath. Beijo, meu amor. E assim, o momento é mágico, cara, é mágico, tô curtindo demais, assim, a paternidade. Nossa, lindo mesmo assim. Deus é muito bom, Deus é muito bom pra gente, né? Coisa boa, cara. É muito bom te ver e te ver tão feliz quanto você tá. É bom demais. Obrigado. Bonito, né? Bonito, né? Com um pouco a medo de cabelo. Não, e o cabelo tá lindo. Pente flamengo. Pente flamengo. Pente flamengo. Pente flamengo. Pente flamengo. O Marquinho já tá na mesma tática aqui, já dá uma penteada pra frente. Exatamente, exatamente. Pra ver se tampa, careca. E às vezes é o contrário, né? O que que eu faço às vezes? Hoje eu fiz isso. Eu pintei pro lado que ele é de costume, aí na hora de sair, eu pego e viro. Aí, rapaz, aí tampa tudo. Dica de Marcos Leandro, pra cobrir a careguinha. Não, e dá um tempo o cabelo, cara. Você fica achando que saiu o Rodrigo Hilbert. É, tipo, isso é bonito pra caralho. É isso. Então, olha, eu quero aqui não só agradecer, mas desejar muito sucesso, cada vez mais. Já é um sucesso esse podcast. Bora pra resenha. Vocês são maravilhosos, super talentosos, pessoas do bem, assim, e que tem o conteúdo pra oferecer, né, cara? Isso é que importa. Conteúdo vocês têm de sobra. E brigadíssimo, tá? Brigadíssimo, honrado de estar aqui. Felicidade nossa, velho. De estar aqui com vocês aqui, que a gente se encontre mais vezes, né? Seja pra tomar uma, pra dar um rolê aqui por Belo Horizonte. Então, Elton, receber a gente lá em São Paulo, o show, tem quem show no Alianza, Elton, é o do que é ligado. É isso, vários. Vai ter agora o The Killers, né? O The Killers, ah, já foi. Foi, foi. Foi agora, é porque a gente, é isso. É, porque como a gente grava, já foi. Não, não, já foi mesmo. Já foi mesmo, foi sábado, né? Nós estamos gravando o que de hoje? 14, 15, 15, feriado. Nós estamos gravando o dia 15. Foi dia 12. Foi dia 12. Sábado e domingo, 12 e 13. Não, não, vai ter muito show. Gente, lá em casa é o QG mesmo, tá certo. É do lado. Cara, nós vamos chegar lá no nosso. Fica imaginando, fica imaginando o esquenta, o esquenta. Dá com o do caderno. O esquenta na varanda. O esquenta na varanda. Na caminha do caderno, sai para lá, moleque. Eu vou ficar em seu quarto hoje. Pode, Tita. Elton Novaes, muito obrigado. Rodrigo Fuscal, de Marcão, grande Marco Astone, o Tiago, nosso diretor de TV. Nosso CEO. Nosso CEO. Poxa, um beijo para todo mundo. É sempre um prazer, uma honra estar aqui em Belo Horizonte, cara. A atmosfera dessa cidade é realmente encantadora, é mágica. Só tem amigo aqui. Beijo para todo mundo, viu? Tamo junto. E é isso. E quem sabe um dia eu volto para cá também. A vida é dinâmica, meu amigo. A vida é dinâmica. Estou lá, mas o coração também está aqui. Muita sorte para você na sua carreira. E você precisa de pouca sorte, porque competência tem demais. Obrigado, Fusca. Valeu. Galera, aproveita aí, e se inscreve no nosso canal. Marcos Leandro está pedindo para você. Por favor, dedinho no like aí, É, se inscreve, gente. Não custa. Não custa. É o dedo do cilindro. Compartilhe esse vídeo e siga a gente nas redes sociais. Galera, muito obrigado. Valeu mesmo. Um abraço e até a próxima. Beijo, gente. Prazer. Beijo. Beijo. Beijo.